Eu não sei, olha, Rita Lee, eu não sei o que falar pra você, eu te amo tanto. Ah, eu sei. E quando eu amo as pessoas, eu fico sem saber o que falar, fico... Você já contou pros seus telespectadores, você não contou? Não. Não contou pro Lélio? Não. Eu contei pro Roberto. Júlia, qual foi a reação? Olha, o seguinte, eu vou me casar com a Ebi Camargo. É verdade, Ebi, você não contou? Não contei. Não, nem pra Angela Rorô, nem pra casa. Hoje, então, eu disse, é melhor nem falar no assunto. Você sabe que o meu namoro com o Lélio começou assim, ele me deu um beijo e eu gostei. Então, é assim mesmo, tem que mudar as praias de vez em quando. Tem que mudar, a coisa que tá muito monótona. Modernas, modernas. Então, vamos falar sobre...